Música Olá, boa tarde, enfim, sexta-feira, né gente? O Velométrico Regional está na área mais um dia E como vocês podem ver, por favor, diretor, câmera 3 Eu estou sozinha, alone nesse programa hoje Só aqui com o Ricardo nos estúdios comigo Tudo porque nosso querido comentarista Antônio Carmo Está ao vivo no Museu de Esportes de São José dos Campos Carmo, o que você está aprontando por aí? Boa tarde Opa! Será que a gente está com o link lá ao vivo? Diretor? Então tá, daqui a pouquinho a gente fala com o Carmo Vamos saber tudo sobre o Museu de Esportes de São José dos Campos Que está com uma matéria muito bacana lá Para você que gosta do basquete de São José Você vai conhecer toda a história daqui a pouquinho E também daqui a pouco você vai conhecer Aliás, vai saber de todas as rodadas desse final de semana Porque quando se trata de final de semana Os times da região entram em campo Agora você vai perceber e vai dar uma olhadinha Nos jogos do final de semana Pela Série A2 do Paulista A bola vai rolar amanhã às 5 horas da tarde No estádio Silvio Salles Para a partida entre Catanduvense e São José Uma vitória da Águia pode garantir a equipe entre os 8 primeiros Já no domingo é a vez do Guará Receber do Dario Rodrigues Leite O Oswaldo Cruz às 3 horas da tarde O Tricolor do Vale Tenta antecipar a classificação para a próxima fase E pela Série A3 do Paulista Também no domingo O Taubaté viaja até Campinas Para enfrentar o Barueri A partida está marcada para as 10 horas da manhã Na Arena Barueri O Borro da Central tenta entrar para o G8 Taubaté, Guará e São José A gente tem que torcer Torcida por favor compareçam aos estádios Porque a gente tem que ganhar tudo isso Para a gente poder ir para frente E a gente fica aqui torcendo Queria mandar um alô lá para o pessoal de Caçapava O William Santos E todos os funcionários que assistem a gente direto também E o Luiz Cláudio que reclamou da minha calça Ontem com a calça Saroel Falou que é horrível É isso mesmo Ah, muito feio mesmo A gente troca Não é isso? Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta com mais Jogo Aberto Regional Tchau